E esse choro te faz entender Que não sei como é verdade Do que venho quando estou perto dos olhos feitiços azuis Sinto muito, mas não posso mais Afastar os meus olhos do seu E esse choro te faz saber Que não sei como afastar a saudade E que vem quando estou longe dos braços Abraços que eu sinto muito, mas não posso mais Esquecer e progredir Que esse choro nos faz entender Que é bonito sermos o céu O sol no destino Sinto muito, mas não posso mais Afastar os meus olhos do seu De nós dois, meu amor Que esse choro te faz entender E não sei como evitar a loucura Que vem quando estou perto dos olhos feitiços azuis Sinto muito, mas não posso mais Afastar os meus olhos do seu Que vem quando estou perto dos olhos feitiços azuis Que vem quando estou perto dos olhos feitiços azuis Que vem quando estou perto dos olhos feitiços azuis